E aí meu querido, quer ganhar um gift card? Fique atento nesse vídeo que hoje vai sair o primeiro ganhador aí desse gift card no valor de 50 reais, mano. Então fique atento até o final do vídeo que você pode ser o primeiro ganhador, beleza? Então roda a vinheta. Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no meu canal, meu amiguinho, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são muito tops, galerinha. São muito tops. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Estou aqui com o primeiro gift card que vai ser doado aqui no nosso canal. Já foi doado outros aí, mas desta forma aqui vai ser o primeiro, tá? Então vou ficar muito feliz se você ganhar esse gift card aqui no valor de 50 reais. Vai ser um por semana, tá? Então o que acontece? Se você ganhar esse gift card aqui, se você resgatar esse código, comenta aqui nos comentários, certo? Ou me marca lá no Instagram ou no Facebook, certo? Então o que vai acontecer, galera? Vai aparecer o código aí durante esse vídeo. Não sei, vai aparecer em qualquer canto da tela aí, tá? E vocês fiquem atentos aí até o final do vídeo para você estar podendo ganhar esse gift card. Lembrando que é um gift card por semana, meus amigos. Então hoje vai ser o primeiro ganhador, beleza? Galera, o negócio é o seguinte. Vamos aqui dar uma analisada nesses Play of the Week aqui que temos alguns jogadores bons, alguns jogadores bem legais aí, tá? É... Mano, comenta já também. Já deixa aqui quem foi o jogador que vocês conseguiram tirar, que eu quero saber, porque é muito importante o feedback de vocês, de cada comentário. Se vocês conseguiram tirar um jogador melhor do que o meu aí, eu vou ficar muito feliz, rapaziada. Bom, o que a gente tem aqui de bom, cara? Temos aqui o Filaine, Filaine. Temos aqui o Lukaku, o Bameyang. Temos aqui um goleirão também. Temos Imobile, Alexandro, De Bruyne. Cara, tem vários jogadores tops aqui, meus amigos. Mano, na verdade, na verdade, eu não sei se compensa para mim abrir esse Play of the Week aqui. Por quê? Porque eu já tenho o Lukaku, eu já tenho o Abameyang, mas eu não lembro se o Abameyang é 99, tá? Eu tenho o De Bruyne. De Bruyne eu tenho ele e acho que só, velho. Eu acho que só. Alexandro também tenho. Então, assim, mano, não sei se compensa, né? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no Abameyang. Vamos ver aqui as configurações máxima aqui. Compensa? Não sei. Não sei. É... Lukakão da massa. Vamos ver o Lukakão. Lukakão é monstro demais. Esse aqui é um monstro sagrado. Tem que fazer um lenda quando ele se aposentar, porque esse cara aqui é monstro demais, galera. Bom, o que temos aqui? Jogador básico, né? Beleza. E temos aqui também o De Bruyne, né? Se fosse para mim a gente tirar, a gente ia tirar ele aqui. Vamos ver... Ah, o De Bruyne já compensa, galera. Olha só, mano. Muito bom o jogador, mano. Mas é isso aí, galera. Comenta aí se vocês irão abrir esses Play of the Week. Tá, temos aqui também o Imobile, né? O Imobile fez o gol esse final de semana, né? Essa semana aí, se eu não me engano. Jogou muito bem. Salvou aí a Lazio, né? E tá aí, mano. Resistência muito boa. Finalização muito boa. Ele é muito ofensivo. Cara top demais aí para estar jogando com ele. É isso aí, galera. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E vamos lá para o jogo. Espero que a gente consiga imitar o óculos da maldade. Já tá aqui. E fiquem atentos aí ao código do Gift Card, hein? Beleza, meus amigos? Então vamos para o jogo. Espero que a gente consiga imitar hoje. Beleza, meus amigos? Bora lá. Muito bem, meus amigos. Então, estamos aqui no nosso lindo jogo aqui. E, galera. Deixa eu ver aqui como é que tá as condições dos meus jogadores aqui, galera. Já veio alguns jogadores aí. Deixa eu ver como é que tá as condições dos meus jogadores. Vamos filtrar aqui o meu time. Essa semana aí eu não tive muita sorte, não. Até que tem alguns aqui. Lukakão, Gabriel Jesus... É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É... Vamos ver aqui no... Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, galera. Vamos ver no Open Challenge. Open Challenge. A gente já participou, né? A gente já finalizou? Não, 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 não. Olha só. Vamos ver. 50 mil GP, será? Ah, 25 mil GP. Beleza, galera. Quem não sabe, começou uma nova série aqui no nosso canal. Rumo a 3 milhões de GP. Então tá aqui, galera. Vamos... A gente vai em busca das 3 milhões de GP. Mais um desafio pra gente finalizar aí, tá bom? E vamos ver aqui também no Match Day. Vamos ver se compensa participar do Match Day, galera. Vamos ver se compensa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se... Se tá compensando. Tomara que não seja 20 moedinhas mais 20 pra dar 40, né, mano? É empresário, gold... É... Aqui já 20 moedinhas... Acho que é só isso mesmo. 20 moedinhas e só. Galera, eu acho que não compensa jogar isso aqui, cara. Não compensa você ganhar 20. Você se estressar, perder pontos... Não, não compensa. Mas nem a pau, galera. Nem a pau. Beleza, então, meus amigos. Vamos pegar aqui nossa recompensa. Vamos pegar aqui nossos bônus de login. Ganhamos um Black Ball. Olha só. Ganhamos um Black Ball. Que beleza, meu neném. Então é isso aí, galera. Já estamos aqui, então, no jogo. Temos aqui 3 giros grátis, né? É... Cadê o Black Ball? Tá aqui? Tá aqui no finalzinho. Black Ball garantidíssimo. Beleza, então, rapaziada. Então vamos lá. Vamos ver. Temos aqui também, mano. É... Esse Play of the Week aqui. E aí, galera? Vocês vão ir? Vocês vão ir ou não? Vocês vão ir ou não? E eu acho que não compensa, hein? Gastar moedas aqui. O único aqui que eu queria de verdade seria... Uau! A Pelayang. Será que tá com uma velocidade muito boa aqui, meus amigos? É... Finalização 96. É... A Pelayang. Vocês estão ligados que o bicho é monstro. E temos o Lukakão da Massa, né, mano? Lukakão da Massa aqui. Monstro demais. Muito bom. Lugar que eu não preciso nem falar, né? Eu tenho vários vídeos deles aqui. E o bicho é fogo, mano. E aqui, galera, nos Legends, eu tenho quase todos. Já tenho esse atacante. Eu tenho... Também tenho o Nedvedge. Tenho o Pirlo. Só o Gasilhas eu não tenho. Esse cara aqui também eu não tenho. Mano, daqui o que eu quero? Quero esse monstro aqui, galera. Esse daqui todo mundo fala que é espetacular, tá ligado? Esse monstro aqui, os caras falam que é muito bom, mano. E outra coisa, né? Eu sempre tomo o gol dele. Então, mano, se eu conseguisse tirar esse atacante aqui, já estaria de bom tamanho. Ah, e outra coisa também, galera. Esse cara aqui também é muito bom, cara. Esse bola ouro aqui. Eu jogava com ele no Playstation 1. Eu tenho um primo aí que ele odeia esse jogador porque ele tomava muito gol. Meu, ele era muito... Ele era muito apelão no Playstation 1, galera. Olha só, mano. E ele é muito bom. Então, se eu conseguir tirar ele aqui, eu fico muito, muito feliz. Será que tem... Ah, eu tirei esse goleiro aqui esse tempo atrás também. Galera, não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar, tá bom? Então, mano, já comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E vamos em busca aí desses jogadores tops aí, nesses lendas, né, galera? Ih, mano. Será que a gente vai abrir aqui lá ou não? Aqui esse Play of the Week? Acho que não, né? Não sei se vale a pena, galera. Vamos lá, mas vamos lá, galerinho. Vamos lá. Vamos aqui nos Legend 3 giros grátis. Vamos em busca aqui do atacante aqui do... Como é que é o nome dele, mano? Do alemão aqui. Desse segundo atacante, na verdade. Vamos em busca dele. Então, rapaziada, vamos ver se a gente consegue tirar ele. Vamos dar uma penteada nele aqui, rapaziada. Vamos, bora, bora, bora. Passa aqui. Beleza. Galera, vou dar uma penteadinha básica nele aqui e já volto. Vamos lá. Beleza, meus amigos. Já dei uma leve penteada aqui. Então, vamos lá. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. O óculos da maldade já tá aqui. Preparadíssimo. Vou deixar até ele aqui hoje. Porque aqui, meu amigo, eu tiro ele e já coloco aqui, tá ligado? Ele tá quebrado ainda. Ele tá quebrado ainda. Mas eu vou dar um jeito de arrumar ele, galera. Que esse óculos aqui, pelo menos nos Legend, esse daqui me dá sorte. Vamos lá, então, meus amigos. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês tiraram aí. Que eu quero saber. E fiquem espertos no... Isso mesmo. No código do gift card, hein? Pode aparecer na tela aí, qualquer hora, qualquer momento. Bora lá, meus amigos. Vamos lá, então. Vamos contratar. Vem que vem, neném. Cadê o óculos da maldade? Tá aqui. O óculos da maldade está aqui. Vamos! 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 Hum... Cara, eu não sei porque. Hoje eu tô sentindo que o óculos da maldade não irá me tá, hein? Não sei. Vamos ver. Bolinha prata. Hum... Aí complica, né, papai? Mano, parece o Lampard, né? Mas não é o Lampard. Uniforme da Roma, muito lindo, mano. Vou até dispensar esse moreno aqui que eu não vou usar, né? Vou até dispensar, beleza. O primeiro giro grátis já foi, rapaziada. O primeiro giro grátis aqui já foi. Então, o que que eu vou fazer, galera? Vou pentear outro. Vamos pentear aqui um MLG. O que que a gente penteia aqui? Penteia. Mano, não tem MLG. Será que tem? Hum... E agora? E agora? Hum... Vou pentear o atacante, vai. Vamos no atacantão aqui. O Kohler. Esse cara aqui é apelão demais, hein, meus parças. Bora lá, então. Beleza, então, galera. Já penteei aqui, então, já. E tava pensando aqui, cara. No meu time, se viesse esse segundo atacante aqui, acho que iria ficar muito top meu time, mano. De verdade mesmo. Acho que já iria completar o meu time e eu acho que estaria muito feliz. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Mais um giro. Ai, ai, ai. Será que agora vai vir algum Legends? Ai, ai, ai. Eu quero nem ver, meu pai. Eu quero nem ver, neném. Ah! Vamos lá, vamos lá. Olha o óculos da malda. Tão segurando aqui, Jaco, né? Vou até colocar ele aqui. Então, tô ligado que ele vai descer agora. Vamos. Vamos, neném. Vambora! Vambora! Cara, eu não sei, mano. Eu não sei. Hoje... Hoje... Da Itália. Vamos ver quem que vai vir. Pelo menos no Bola Ouro, né? Bom. Tá bom. Tá bom. Bolinha Ouro. Bolinha Ouro. Vamos ver... É o... Caramba, como é o nome dele, mano? Esqueci o nome dele, velho. Caraca, brother. Ai, caramba. Que zica, brother. Que zica. É o Rabiot. Esse dia eu falei Rabiot. Ah, pelo menos a gente pode pentear ele, né, mano? Beleza. Tá bom. Rabiot tá aí. Bom demais. Último giro. Mano. Último giro, galera. Último giro em busca do segundo atacante, galera. Ah, mano. Vou no MLG agora. Vou no MLG. Vou pentear aqui. Deixa eu ver. Ah, barará. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Rabiot. Vamos no Rabiot, será? Não. Vamos nesse cabelinho vermelho aqui. Vamos nesse cabelinho vermelho. Bora lá, rapaziada. Beleza, meus amigos. O que eu vou fazer? Vou fazer uma estratégia diferente aqui agora. Vou contratar por aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir. Último giro grátis. Agora tem que vir. Óculos da maldade. Vamos lá, óculos da maldade. O que tá acontecendo com você hoje, mano? O que tá acontecendo com você hoje? Pelo menos um bola ouro. Pode vir aquele atacante monstro de 2,2 metros de altura. Vamos, neném. Vamos que vamos. Vem. Vem, neném. Vambora. Vambora. Vem. Puta que pariu. Que zica é essa? Da Inglaterra. Será que é bola ouro? Bola prata. Vou até pular já aqui. Porque, meu, que zica. Olha! Rooney. Olha só. Tá bom. Rooney. Caramba, o Rooney tá... Tá zicado. Galera, o que eu vou fazer? Vou comprar umas moedinhas aqui. Pra gente dar mais, pelo menos, mais uns dois giros aí em busca desses... Desses jogadores. Vou dar um giro aqui também em busca do Abameyang. E vamos lá, meus parceiros. Ai, galera. Galerinha, o negócio é o seguinte. Olha só. É... Pra mim comprar as moedas aqui, eu quero comprar essa de 30 e poucos aqui, certo? O que acontece? Tá dizendo que o meu saldo é de dois e pouquinho. Mano, eu carreguei hoje esse negócio. Mas não tem problema, rapaziada. Esse erro aqui, às vezes, dá mesmo. O que a gente vai fazer? Vamos esperar aí... É... É... Tirar esse erro aí. Mas o próximo vídeo a gente vai em busca aí. Sim, galera. Sim, a gente vai em busca aqui do segundo atacante muito top alemão. Esse segundo atacante é top demais. Ih, mano. Tô muito afim de tirar ele. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Hoje o óculos da maldade passou longe da gente tirar algum jogador bom, né? Mas faz parte. Não é sempre também que a gente vai tirar jogadores bons, né, galera? Mano, comenta aí. Ah, e também temos um Black Ball. Olha só, galera. Olha só. Calma aí, Negrete. Olha só. Mano, será que a gente guarda esse Black Ball aqui, mano? Ou a gente já contrata? Porque é o seguinte, mano. Vocês podem ver aqui, ó. Que ele está com 396 dias. Isso significa que no PES 2021 a gente pode utilizar. Mas não. Vou usar agora. Só de maldade. Bora lá, meus amigos. Último girinho aqui. Vamos ver quem é que vai vir. Cristiano Ronaldo? Vou apertar, hein? Se vir na Itália, vou apertar. Inglaterra. Vamos ver. Quem quer que vir? É. Bom sangueiro. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Vamos em busca das 3 milhões de GP. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. É. Vamos lá. Vamos em busca. Vamos em busca. Não esqueça do Gift Card. Se você ganhou o Gift Card, comenta aqui. Vou ficar muito feliz mesmo que você seja o primeiro ganhador aqui do Gift Card. Tamo junto, meus amigos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou. Fui. Fit Card. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui. Vamos lá. Vamos lá.